Muito bem, estamos de volta com mais um Redação Vitrine, direto aqui do Euromarket, do Estúdio Vitrine Euromarket Vamos lá para a nossa edição Número 33, Cássio Oliveira 3.3, a idade de Cristo Exato, nossa edição Número 33, Redação Vitrine Hoje é quinta-feira, dia 18 de julho De 2019 Vamos lá para as manchetes De hoje Ariane Sorriso Ressalta carreira e preparação Para a estreia no UFC Ela vai estar aqui daqui a pouquinho Está chegando a Ariane Sorriso Para falar, bater um papo com a gente Ao vivo, aqui no Estúdio Vitrine Também ainda no Esporte Quadras do Pum Recebem semifinal do Municipal de Futsal Série Ouro Rota Madri e Minhoca de Aço Decidem ser em prata do Futsal De Prudente Com Breno Cesare Aliás, é Cesare, é isso mesmo, né? Casare Casare É Casare Casare Breno Casare Seleção Brasileira Com o Breno, né? Seleção Brasileira de Futebol PC Disputa o bronze Ainda no Jornalismo Local A gente tem aqui o curso No Fundo Social Tem também notinhas do Sesc Termas e ainda Arraiar no IBC É a nossa redação vitrine número 33 Você pode participar através do chat Aqui na nossa live no YouTube A gente aproveita aí Assine nosso canal Deu joinha, né? Deu um joinha pra gente também Pra ajudar nosso ranqueamento aqui no nosso YouTube Nosso canal do Estúdio Vitrine no YouTube Na plataforma YouTube E também você pode participar através das outras nossas redes sociais Que você tem aqui na descrição do vídeo Tem o Facebook Tem o Instagram Tem o Twitter E tem o WhatsApp também Que eu vou ligar agora Cássio Oliveira Vamos lá Vamos lá Vamos começar com o esporte Vamos falar de atletismo Vamos falar de atletismo O presidente Prudente E o técnico Hinaldo Senna Um grande técnico que é aqui em nossa cidade Vai acontecer amanhã Lá em San José Na Costa Rica Capital da Costa Riquenha O décimo, vigésimo campeonato Pan-Americano Sub-20 de atletismo Começa nesta sexta-feira, dia 19 E vai até domingo Lá em San José Os principais atletas Pan-americanos Vão estar participando na categoria Sub-20 E o presidente Prudente Estará participando com três representantes São dois atletas da equipe CEMEP Fundate APA É uma equipe comandada pelo Hinaldo Senna E também pelo técnico Cremilson Julião Cotrigues O Montanha São duas atletas A Maria Vitória Belo de Senna Ela é filha do Hinaldo Senna Ela é meio fundo na verdade Vai competir nos quatro centros metros rasos Inclusive a Maria Vitória é campeã Brasileira da prova É campeã também sul-americana Da mesma modalidade E vai participar Também vai integrar Em um revezamento Quatro por quatro centros Lá na Costa Rica E também a Deiziane Teixeira A Deiziane Está na tela Está na tela Fossos cedidas aí pelo nosso amigo Sérgio Borse Da empresa No Foco Está nos acompanhando lá no CIN de Etanol Aqui em Presidente Prudente Essa é a Maria Vitória Maria Vitória E também a Deiziane Teixeira Ela compete no lançamento do Dardo Inclusive ela é campeã brasileira Sub-20 da modalidade E também vice-campeã sul-americana Do lançamento do Dardo A medalha de prata Foi conquistada Nos dias 15 e 16 de junho Lá em Cali Na Colômbia Ela perdeu apenas Para a Equitaliana Angulo As fotos cedidas Pelo Jorge Tem o Jorge também Ele é o Massa Terapeuta Jorge Antônio Lima O Jorginho Como nós conhecemos Do atletismo Esse tem um passaporte Vários passaportes recheados Ele vai também integrar A seleção brasileira Esse tem história também Vamos trazer ele aqui Para o clube de sexta Começou lá com o basquete Na década de 80 Da ANSA Que é a Associação Matilde Zacarias O Jorginho Ele é Massa Terapeuta Vai integrar aí A comissão técnica Da seleção brasileira Juntamente com a Maria Vitória Belo de Sena Nos 400 metros rasos E também no avançamento 4x400 E a Deiziane Teixeira Inclusive tem até uma foto dela A Deiziane com o Cremilson O Cremilson O famoso montanha Já foi um grande atleta No lançamento do Dardo Ele treina a Deiziane E o Hinaldo Sena Treina a Maria Vitória Que é sua filha Elas integram a equipe Da CEMEP De Fundact É a competição O Panamericano Ricardo Começa amanhã Vai ter Domingo Lá em San José Na Costa Rica Tem grande chance Das duas conquistarem Medalhas Para o nosso país Elas que são aí Campeãs brasileiras Num sub-20 Modalidade bastante forte Boa sorte para as nossas atletas Estaremos aqui torcendo para as meninas O atletismo muito forte Aqui em Presidente Prudente Elas treinam na pista Da Unesco em Prudente Obrigado As fotos cedidas pelo Sérgio Borges No foco Ele é fotógrafo Jornalista Que faz assessoria de imprensa Da equipe Prudentina Muito bem Cássio Oliveira A gente vai fazer um intervalinho Daqui a pouco tem mais esportes Tem a futsal Tem a Valéria Comisac A Valéria Comisac Tem o curso também No fundo social Tem uma parceria com o Senai Capacitação Vários cursos Tem eletrônica Automação Inscrições Abraço lá para o Dete O Dete Tonhão E o gato dela E o gatinho Ela falou que na segunda temporada Acabou já a primeira temporada Do Me Conta Que é o programa da Odete Me Conta Odete Aqui Do nosso estúdio Vitrine A Odete volta em agosto Volta com a segunda temporada Do Me Conta Volta com a corda toda Com a corda toda Ela falou que inclusive Vai trazer o gato dela também Que anda com o carrinho Anda com o carrinho A gente vai fazer um intervalinho Rapidinho Rapidinho A gente volta Com a Sorriso Aqui com a entrevista Da Sorriso E com o técnico dela E isso com o É o Hugo né Hugo Gonçalves Hugo Gonçalves Que é o técnico da Sorriso também Daqui a pouquinho Ao vivo Aqui no estúdio Vitrine Direto aqui do Euromarket O nosso redação Vitrine Que volta já já Muito bem de volta Para o nosso segundo bloco de hoje Aqui do redação Vitrine Desta quinta-feira A gente está recebendo aqui A Ariane Sorriso Seja bem-vindo Ariane Obrigada Tudo bem? Tudo certo E também o Hugo Gonçalves Seja bem-vindo aqui ao estúdio Vitrine Obrigado Vamos falar de MMA? Vamos falar Vamos falar de MMA? Artes Marciais Bistas Artes Marciais Bistas Artes Marciais Bistas Exatamente MMA Muito bom Vamos lá Daqui a pouco a gente fala também Ariane seja bem-vinda novamente Aqui pela primeira vez Na verdade Com o nosso redação Vitrine Conta um pouco mais Da sua trajetória Na arte marcial No MMA Aqui no Prudente Você que é o de Álvaras Machado Ou foi? Na verdade Eu só nasci lá Mas só nasci O restante Foi tudo aqui Presente e Prudente Sempre morei aqui Desde Só nasci lá mesmo Foi criada Aqui no Prudente Presente e Prudente E como é que foi Como teve início A sua trajetória Nas artes marciais Como foi o início? Ah então Eu sempre fui Desde criança De praticar atividade física Sempre gostei No tanto que eu jogava futebol Quando eu era menor E aí Com a correria de estudo De trabalho Eu não conseguia mais Adaptar o horário É Adaptar o horário De futebol Foi quando uma amiga minha Falou que estava tendo Muay Thai Lá na Cacarimia Perto de casa Falou assim Ah é o horário Que dá pra você fazer Então Era o único intervalo Que eu tinha Aí foi quando eu entrei Para o Muay Thai Só que Quando eu comecei Eu nem imaginava Que Chegar o estágio Que você estava hoje Era mais para Fazer uma atividade física Mesmo Nunca fui gostar de luta Assim Desde criança Nunca fui disso Então Eu fui para Praticar atividade física Quantos anos Você começou A fazer o Muay Thai Aqui em Prudente? Eu tinha Estava fazendo 17 anos Praticamente Já está com Quase 12 anos Já né É Estou com 26 Quase 10 anos 10 anos na prática Hugo Você que é um grande Professor aqui em Prudente De artes marciais Mistas Muay Thai Kickbox Também Técnico Também Da Ariane Sorriso Uma grande atleta Aqui de Prudente Atleta hoje Que está Espontâneo Não só Nosso país Fora dele Também Conta um pouco Mais da sua Trajetória Como professor Você como técnico Prudente Quase 10 anos Eu notei Eu notei Eu notei que eu tenho Tenho muito mais prazer Levando eles Lutar Do que fazendo A minha parte Assim Então Tive que fazer Uma escolha Na verdade Mas aposentado A gente não está Não Estou sempre treinando Sempre treinando Junto com os alunos Ariane Como que é treinar Junto com o Hugo Que está dando Todo esse suporte Tem também o Márcio Mendes O próprio Climério Que são os dois técnicos Os dois professores Do Jiu Jitsu Como que foi Unir toda essa equipe Multidisciplinária Com o Prudente Eu sempre falo O Hugo é Tipo o meu segundo pai É o cara Que sempre foi eu atrás É quem acreditou em mim É o cara que dá bronca Quando precisa Dá bronca bastante Pelo jeito Bravo ou não É Tanto ele quanto o Márcio Foram umas pessoas Que me ensinaram Tudo que eu sei hoje Então eu sou muito grato a eles Eles têm uma equipe Uma grande equipe Eles são muito bons Também no O que eles fazem Na profissão deles Então é Eles acreditaram em mim E eu acreditei No trabalho deles E agora Graças a Deus A gente está conseguindo A vaga do UFC E fizemos uma grande Trajetória até aqui Pretendo fazer mais E como que foi De repente De deixar o trabalho Apostar na carreira profissional Como atleta De MMA Como que foi Essa migração Sai e falar Opa Vou sair agora Do trabalho Vou enfrentar Ser um atleta profissional Então é Isso surgiu Quando eu comecei a treinar Aí o Hugo abriu A academia dele A academia de luta Na época Eu estava desempregado E ele falou assim Ah você não quer Você gosta Você quer viver disso Eu falei Quero Então vamos trabalhar comigo Então desde quando Abriu a academia dele Faz 5, 6 anos Eu estou lá com ele Trabalhando junto Lá eu treino Faz meus treinos De artes marciais Trabalho Do aula Também Então foi a partir Daí que eu vi Que era o que eu queria Mesmo Era a minha paixão E quando foi Eu entrei disso em foco Mesmo Para fazer o que eu quero fazer Então E saí com Essas vitórias Hugo Como é que foi Pegar sorriso Se observar Ela como atleta Ver o potencial Que ela tem Para agregar Muay Thai E pig box E as outras artes Marciais também Fala Vou acreditar nela Para ser um atleta De potencial Que hoje está no UFC Na verdade Na verdade Nosso papel de professor Às vezes Não veio primeiramente A capacidade dela Como lutadora Eu via muito mais A pessoa dela Era alguém interessado Era alguém que Eu podia ter confiança Ter do meu lado E era uma pessoa Que fazia questão De estar do lado Não por dinheiro Não por nada Eu dava aula Em outras academias Ela sempre foi me ajudar Eu ajudava da maneira Que eu podia Mas infelizmente É complicado Você bancar a pessoa Mas ela sempre foi Por livre e espontânea Vontade Um foco Querendo mesmo Foi esse desejo Foi essa vontade Desde o início Ela sempre despontou Nas competições que ela foi Sempre Tanto no Muay Thai Quanto no Jiu Jitsu E aí eu pedi Eu já treinava Jiu Jitsu Com o Márcio Eu conversei com o Márcio Passou a pagar A mensalidade dela Até Deu dois meses O Márcio já falou Não, não precisa pagar nada não Treinava todo dia Então assim Tentei trazer ela Para 100% Para dentro da luta Focar mesmo Focar 100% Porque não é fácil Né Hugo Ariane Hoje Principalmente aqui no interior Você Viver mesmo Da sua arte Da sua arte marcial Do seu esporte Com certeza Eu falo Acho que não é nem interior Eu acho que é presidente prudente Essa cidade é problemática Para esporte É Com o complicado É Eu vejo assim Assis tem uma baita estrutura Você falou Aracatuba também Piracicaba Aracatuba A gente tentou lutar os jogos abertos De kickbox Imprudente Existem três pessoas Faixa preta de kickbox A gente tentou A vaga para os jogos abertos A prefeitura nunca respondeu A prefeitura nunca ajudou em nada Assim Então Prudente é uma cidade problemática Tanto no privado também Tanto No privado a gente Por incrível que pareça A gente conseguiu uma boa ajuda Isso aí eu vejo que assim Dentro da cidade tem muito problema Para conseguir apoio Para atleta Isso é uma coisa Que a gente não pode reclamar Para sorriso Amigos pessoais nossos Que são empresários Investiram assim Tanto Primeiramente pela amizade Mas hoje pelo retorno Vê que ela é uma teta De alto rendimento Então assim A gente não tem nada Para reclamar com relação Aos patrocinadores da cidade Muita gente ajuda muito ela Tanto em dinheiro Quanto em Enfim Logística A gente ajuda Exatamente Suporte né Não é fácil né Ariano Você viver hoje Da arte marcial Aqui no país Realmente É o seu desejo É a sua vontade Claro Comer sempre é difícil né É Como A gente passou Muito perrengue já No começo sempre é Mais complicado Mas Graças a Deus Como o Hugo falou A gente tem grandes amigos Grandes parceiros Que fizeram de tudo Para ter que dar certo Qualquer problema As pessoas ajudam Ajudam muito a gente Então Isso facilitou bastante Para a gente aqui Fica muito mais tranquilo Com o atleta Para ele ficar Ficado só Dentro do tatuagem Só em treino E competição Competição Os principais títulos Ariano Nessa longa trajetória Do MMA Para que os nossos ouvintes Possam estar Sabendo Conhecendo um pouco mais Da sua Galeria de troféu Você até trouxe Dois cinturões Aqui né É Pega aqui É pesado hein O que você falasse Cada um deles Por gentileza É o Cinturão do Batalha MMA Isso Pode falar Eu ganhei foi Foi o primeiro cinturão Que eu ganhei Foi uma luta lá Em Bragança Quando foi isso aí Foi em janeiro do ano passado Janeiro do ano passado Esse aqui é o Thunder Fight Esse daí é o Cinturão do Thunder Fight Que eu ganhei Em novembro No novembro do ano passado Também Aí são os dois cinturões Que eu carrego aí comigo Não dá Não dá pra cá Qual é um Tem os cinturões E esse troféu E tem o troféu Também tem o troféu De melhor atleta Do ano 2018 Pelo primeiro Oswaldo Paquetá Inclusive você Foi um troféu Que é a milha especializada Que indica Que foi fundada Pra milha especializada E aí A decisão final É do público Que faz a votação Que escolhe os melhores atletas E a Ariane Sorriso Que é aqui De presidente prudente Foi eleita Melhora lutadora Da temporada 2018 Recebeu esse prêmio No começo deste ano Lá em Curitiba Qual que é a sensação De ser um atleta Recebendo um troféu importante Ser escolhida pelo público Eu já acho que ela foi Injustiçada em 2017 Porque ela concorreu Ao mesmo prêmio Ela já Há três anos Ela é a melhor atleta Do Brasil Eu não falo isso Por ser treinador dela Isso quem fala Existe um ranking nacional Pra isso Existe mídia especializada nisso Então não é o Hugo Que tá falando Há três anos Ela é a melhor atleta Em 2017 Ela concorreu Só que O prêmio Era exatamente no dia Que ela ia lutar O Batalha MMA Então não sei Se atrapalhou Ou não Ela não tá lá Pra receber o prêmio Mas 2018 Aí não tinha como Ela não ganhava Não dava Não tinha explicação Nem votação Não tinha jeito Não tinha jeito De tirar dela não E qual que é a sensação De ser reconhecida Pelo público Nessa arte marcial No país E receber esse importante troféu Troféu Oswaldo Paquetá Ali em Curitiba Neste ano Foi muito gratificante Porque a gente vê Que o nosso trabalho Tá sendo reconhecido Que a gente treinou Tanto tempo A gente lutou Ganhou Fez muitas vitórias Ainda como o Hugo falou É três anos consecutivos Em primeiro lugar No ranking nacional Então eu acho Que foi um trabalho reconhecido E fico muito grato A todo mundo que votou Que acompanhou o nosso trabalho E a gente fez A gente receber esse prêmio Bacana que é reconhecimento Do público Que é especializado Que acompanha o seu trabalho E a sua trajetória No MMA É então Até uma vez Isso valoriza Isso estimula ainda mais O próprio atleta Até uma vez O cara de um blog Chegou e falou assim Cara, nunca vi Ações tem muita torcida Muita gente acompanhou ela Porque ele posta as coisas Aí a pessoa comenta As redes sociais ajudam também O Hugo Em funcionar Não, com certeza Então eu fico muito feliz Em saber que Tem essa torcida toda aí Bacana, né É um reconhecimento De todo um trabalho De equipe também Ano passado Você terminou em Victa, né Quantas lutas você fez? Fiz três lutas Ano passado Na verdade O meu cartel hoje Eu tenho duas vitórias E uma derrota Uma derrota Foi a primeira luta E aí De lá pra cá Só vitórias O pessoal fica só focada nela Tem quatro anos Tem quatro anos Qual categoria que ela está agora? Peso palha Peso palha, né Isso No UFC ela vai lutar De peso mosca De peso mosca Ela vai substituir Uma americana Que se lesionou Mas o contrato Que a gente fez com eles Ela vai fazer essa luta E depois ela volta Para o peso palha Que é a categoria dela Ela já lutou de peso mosca Mas o nosso foco nela Mas aí já tem Todo um trabalho Já específico Porque as vezes Precisa baixar muito peso Muito peso E qual que é o peso dela Hoje, Hugo? Ela deve bater em torno Em torno de meia a três Meia a quatro Mas ela luta com cinquenta e dois Então tem que tirar A diferença de dez quilos Na verdade ela bate O cinquenta e dois Que a gente tem Quase um dia e meio Entre a pesagem E o evento Geralmente na pesagem Ela bate o cinquenta e dois Mas contando assim Na hora de lutar mesmo Ela bate sessenta quilos De um dia pro outro Agora não é fácil Segurar a boca aí É a parte mais chata É a parte mais chata A nutricionista Pega no pé Então pra reduzir Tem que pegar né E ainda Eu tenho dificuldade De baixar peso Tem que fazer tudo certinho Bem regrado Se não Baixou E qual que foi a sensação Pra você receber o convite De uma De uma entidade Que é o UFC Que é mundialmente reconhecida De ser convidada Pra participar Do UFC Lá em Montevideo Agora No mês de agosto No dia 10 Quando você recebeu A notícia Qual foi a sua sensação Eu chorei Chorei muito de felicidade É Sempre foi meu sonho Estar lá dentro Você Foi meu sonho Tanto o Hugo Sempre falou Sempre falei pra ele Hugo É o que eu quero Eu quero estar lá dentro Você acompanhava As transmissões Então foi sempre meu sonho Então quando aconteceu Eu não tive reação Eu fiz a chorar Nossa Fiquei muito feliz Fiquei muito feliz Fica contente É bacana né Você recebeu Uma notícia desta né Não com certeza Isso aí Uma Eu já sabia que o UFC Estava de olho nela Há dois anos já Já monitorou Já Até Eu sempre olhava no Instagram dela O cara que é um dos responsáveis Pelo marketing do UFC No Brasil Já seguia ela Há muito tempo atrás Quando a Sorriso Nem tinha Explodido ainda Você vê que eles tem Esse trabalho aí E no último evento Quando o Minotauro Apareceu lá Pra assistir a luta dela Eu falei Aqui tem coisa Ele entrou no ginásio Chamou o dono do evento Falou Que hora que é a luta da Flan E tal A Ariane É O cara assistiu a luta dela Então nessa hora aí Foi Tinha um pessoal de Prudente Logo atrás da cadeira dele Falou Cara Ela sentou aqui Ele sentou e falou Que só quer assistir a luta dela Ele veio aqui pra isso Ele não era convidado do evento Ele foi lá Especificamente Especialmente Pra assistir Isso Bacana Isso é importante Você tem um atleta Renomado UFC Te observando também Né Lógico É dar um incentivo maior Quando falaram Eu falei Não tô acreditando Eu tava entrando na luta Aí deu uma concentrada O Milotauro tá aqui Só pra assistir sua luta Eu falei Meu Deus do céu Mas a gente deu Pra esse nervoso E um pulado bom E Conseguiu Conseguiu Uma grande vitória Bacana Qual que é a sua especialidade Hoje na arte marcial É chão É solo É chão Ou é Trocação Eu comecei na trocação Né No Wai Thai Mas especializei também No chão No Jiu Jitsu Com o Márcio Com o PML Hoje os dois trabalhos Tanto se precisar Tanto em pé Quanto no chão Eu acho que eu tô pronta Pra qualquer tipo de Que é a condição Bacana E agora o treinamento Especificamente Pra essa competição Agora em agosto Né É isso Agora a gente foca 100% Porque na verdade Ela sempre vem Ela sempre vem treinando A gente sempre deixa ela 70% 80% Da capacidade dela Mas hoje Como a gente tem Uma adversária Alguém pra focar O treino dela É 100% voltado A essa adversária Agora Inclusive a Ariane Que foi convidada Pra substituir Uma outra atleta Que é a Evans Smith Vai enfrentar Uma outra brasileira Também Até por questões Contratuais Pode entrar muito a fundo No evento Mas a gente fala Mais da competição Que vai ser no dia 10 De agosto UFC Montevidéu Vai estrear a marca UFC Lá no Uruguai De ajuda De patrocínio Você vê que tem Iniciativa privada Mas quem quiser Ajudar Não só a Sorriso Mas os outros atletas Também Nós sabemos Que você tem Outros competidores Atuando no MMA Também no Kickbox No Meitai Como fazer Pra entrar em contato Contigo Redes sociais Isso Eu acho que é Melhor que passar Número de telefone É procurar a gente Na rede social Tanto eu Quanto a Sorriso Seja pra apoiar ela Seja pra apoiar Outros atletas A gente tem Sabe que o meio Do esporte É complicado São poucas as pessoas Que tem a condição Financeira De investir Na própria carreira Até eu acredito Que 95% Não tem essa condição Então Quem tiver interesse Em ajudar Em Enfim Em acreditar no sonho De mais alguém Que A gente tá trabalhando Pra futuramente A gente ter Outros sorrisos Aparecendo aí Tanto homens Quanto mulheres É O seu caso Às vezes é Alto rendimento Mas você tem Os outros atletas Que treinam Por gostar da arte marcial Fazer uma atividade física Não Com certeza A gente tem Alguns alunos Que a gente fala Que são os nossos Adotados da academia A gente adota mesmo Cria ali dentro Criança Adoro Adolescente A gente começou A trabalhar A partir dos 11 anos Dos 11 anos Pra cima Já pré-adolescente Isso Só que a gente vê O pessoal Que entra ali Só pra fazer Uma atividade física Às vezes conviver Com a sorriso Conviver com outras Pessoas que competem Começam a acreditar Um pouco nesses sonhos Eles veem que Que há chance Há possibilidade É Tem como A sorriso Virou Hoje a referência A referência Com certeza Você sempre fala Quando eu puxei Ela pra trabalhar Comigo Eu tinha um outro emprego Quando eu abri Minha academia Mas eu sempre falei Eu tenho vontade De viver disso aqui É gostoso A gente sabe Que antigamente Era aquela coisa Hoje graças a Deus Não tem mais isso Mas isso não é profissão Dá aula de luta Não é profissão Você dá aula de luta Mas você faz o que Você faz o que É que nem a gente Você é rajali Você faz o que A gente sofreu muito Isso aí Mas eu falo assim Esse contrato da Suíça Veio pra Pra sanar de vez Esse problema Essa questão que existia E hoje eu vejo assim Todo esse pessoal Que treina com a gente Que tem esse apoio Da academia Eu vejo que eles Têm esse futuro Tanto se não der certo Como lutador Dá certo como professor Dá certo como alguém ali dentro Como cidadão mesmo Exatamente Com certeza É importante né Suíça Hoje virar referência Pra nova geração também Que tá se espelhando em você Como atleta né É assim A gente tem até Um menininho lá De 15 anos Que ele Tá indo bem pra caramba E o Hugo De vez em quando Neva ele lá Pra dar uma olhada Nas aulas Como que funciona É uma Uma aí que Se Deus quiser Vai longe também Bacana Sorriso Onde surgiu Esse apelido Ah O Hugo O que é O motor O Telso Foi um apelido Você colocou o apelido Né Lu Foi Foi uma brincadeira Na hora que Ela Quando começou a treinar A Suíça Ela era esquisitinha Umas roupinhas estranhas Uns cabelos coloridos Era bem esquisitinha Aí E ela não conversava com ninguém Só dava risada Pra tudo que falava Ela dava risada E aí uma vez Ela chegou Que tinha perdido um amigo Que tinha falecido Eu fui conversar com ela Pra ver se precisava De um apoio E ela começou a rir também Ela falou Pô Até o dia que seu amigo morre Você tá dando risada E pegou E pegou E foi muito inocente Assim Ah sorriso pra lá Sorriso pra cá Então foi uma coisa Que pegou E não erga mais Até hoje Bacana Sorriso Aumentou bastante A procura Das mulheres Praticarem o MMA Até antes de eu entrar Fechar esse contrato Com a UFC Já tava Eu tinha aumentado Já Às vezes Teve até mais meninas Treinando Do que meninos Então Desde quando Eu acho que comecei A lutar Comecei a Viu que tava dando certo Pessoal Procuração Antes das meninas Tem crescido Mesmo a procura Tem crescido Hugo Quero agradecer Sua presença Aqui nós Sabendo da agenda Apertada Tanto sua Quanto também da Ariane Agora focar No treinamento Para o ProFC Agora em maio Também nas suas aulas No centro de lutas Aqui em Presidente Prudente Obrigado Parabéns pelo trabalho Nas artes marciais mistas E o Redação Vitrine Vai estar à disposição Não só Do MMA E também da Sorriso Obrigado pela presença Muito obrigado a vocês Parabéns pelo trabalho Que vocês vêm fazendo Aqui Dando oportunidade Pra Muita gente Que tá surgindo Representando Não só a cidade Mas como a região toda E isso aí Com certeza Vai fazer uma diferença Enorme Não só na carreira da Sorriso Mas de muita gente Que tá vindo por aí E quem são os patrocinadores Assim que estão ajudando você A Ariane Hoje a Sorriso Ela tem o apoio Da BabyCred Do Banzai Da Pretorian Aqui Citaus da cidade NutriPoint Apoia ela A Hard Training A Hard Training Academia Fisiôno Fisioterapia Universal Suplementos A Universal Suplementos Assim Ela tem um apoio bem grande Se eu esqueci alguém Desculpa Vai ficar bravo depois O Márcio Mendes O Márcio Mendes O Márcio é parceiro Ali não tem frescura não Ele tá com a gente todo dia Então Aqui na cidade Ela tem um apoio muito grande Eu vejo que a cidade Abraçou ela mesmo Bacana Parabéns pelo trabalho Até o sucesso Obrigado Aliane Obrigado pela sua vinda Aqui na nossa Redação Vitrine Parabéns Pela conquista Boa sorte Lá no Montevidéu A gente vai estar torcendo aqui E quando você quiser Nossa Redação Vitrine Está à sua disposição Eu que agradeço A oportunidade De estar aqui Na Redação Vitrine Foi um prazer Conversar com vocês E vocês também Que precisam da gente Pode contar com a gente aqui Bacana Parabéns Sucesso Obrigado Obrigado pela presença de vocês Parabéns pela conquista Do trabalho de vocês Tá bom Obrigado mesmo Pela presença A gente volta Daqui a pouquinho Com mais Redação Vitrine Vamos lá Muito bem Caçuliveira de volta Aqui na nossa Redação Desta quinta-feira Tá aí a Sorriso E com o técnico Hugo Gonçalves É o Gonçalves Gonçalves Muito bem Obrigado pela audiência Obrigado pela audiência Pessoal assistindo Ah É o Natan Participou aqui Agora que eu vi É o 7674 Melhor equipe Salve professores É o Natan Participando com a gente Aqui no chat O pessoal da nossa live Da nossa audiência Na academia O pessoal tá lá na academia Na academia Estava acompanhando aqui Na academia ao vivo Fica aqui no Jardim Bon Giovanni Presidente Pudente No centro de lutas De lutas Hugo Gonçalves É onde que a Ariane Sorriso treina Aqui em Presidente Pudente Muito bem E ela que vai enfrentar Ricardo A Tayla Santos Ela vai substituir Uma atleta Que chama Ashley Evans Smith No peso mosca Na UFC Dia 10 de agosto UFC Montevidéu Muito bem Deixa só Antes da gente continuar com o esporte Tem mais notas do esporte aqui Só falar do Grand Bazar Outlet Multimarcas É o melhor de prudente região Outlet Multimarcas Aqui no Aeromarket Aqui no centro comercial Aeromarket Próximo ao Cristo Próximos dias 8, 9 e 10 de agosto Das 10 horas da manhã Até as 22 horas Várias marcas Até 70% de desconto Olha só que maravilha Mais de 15 segmentos pra você No Grand Bazar Mais uma edição Sempre sucesso aqui no Aeromarket Grand Bazar Outlet Multimarcas Próximos dias 8, 9 e 10 de agosto Pra comprar um presente do papai Papai Tá chegando Tá chegando E nosso amigo Richard Tava pra cima e pra baixo Aqui hein Exato Um abraço pro Richard E junto com o Digo Cavalcante Que organiza aqui o Grand Bazar Outlet Multimarcas Aqui no centro comercial Aeromarket Eu tive o prazer Ano passado De fazer o primeiro Grand Bazar Juntamente com o Alex Mesh Que é design gráfico O primeiro Grand Bazar Verdade Você tava participando aqui também Fizemos o primeiro aí Na parte de comunicação E agora já tá com várias edições Gerando renda Oi Carlos Sempre muito bom A participação do pessoal aqui Tá repercutindo bem A entrevista da Ariane Sorriso O pessoal da academia gostou Feedback bacana aqui Pelo nosso WhatsApp A academia toda Vendo aí a entrevista dela Obrigado A audiência Lá no Jardim Bom Giovanni E segundo aqui Os nossos amigos lá Do Centro de Lutas Hugo Gonçalves Ficou massa pra caramba A entrevista Bacana O pessoal gostou né Legal Obrigado pela audiência E vamos lá Vamos continuar com o esporte Aqui Carlos Oliveira Vamos falar de Karate Ricardo Vamos sequência Arte marcial Karate integra aí O MMA também Vamos falar de Valera Kumisaki Valera Deixa eu mostrar ela Tem duas fotos aí Que estavam cedidas No Facebook dela Ela vai defender o Brasil Agora nos Jogos Pan-americanos Em Lima No Peru A partir do dia 26 de julho Ou seja Na próxima sexta-feira Os Jogos Pan-americanos Trem a transmissão Na TV aberta Pela TV Record Tá montando uma equipe espetacular Transmissão exclusiva Na TV aberta Pela TV Record Ou Record TV Agora como o pessoal conhece Que vai até o dia 11 de agosto A Valera compete no Karate No Kumite Que é a luta Menos de 55 quilos E é a sexta colocada No ranking da Federação Mundial Da modalidade Com 4.255 pontos A Kumisaki Tem 34 anos E já foi prata No Pan do Rio 2007 Bronze no Pan de Guadalajara No México em 2011 E ouro no Pan de Toronto Em 2015 Além de ser Campeã Sul-Americana Em 2012 É uma competição Que foi realizada Em Lima No Peru Boa sorte Pela Valera Kumisaki Nos Jogos Pan-americanos Ela que tá buscando Vaga pros Jogos Olímpicos Em 2020 Em Tóquio Só lembrando Que ano que vem O Karate Vai fazer parte Da programação Olímpica Juntamente com Surf Skate Para Escalada Horizontal E o Baseball Softball Que estão retornando Basquete também Basquete 3x3 Isso Mais uma modalidade Que vem crescendo Gigantescamente No Brasil Com associação Com transmissão Também pelo Youtube Aguardo Boa sorte Para Valera Kumisaki E para Sorriso Também no UFC Vamos falar agora Do O futebol De 7 Ricardo Quem são os atletas De parecia Celebral É o Breno Breno Casari Ele é médico Aqui em Presidente Prudente Médico do esporte Ele que é de Venceslau Integra a seleção brasileira Desta modalidade E a equipe do Brasil Na semifinal Perdeu Para a Ucrânia Por 3x0 Tem um vídeo Muito bacana Que foi produzido Pela associação Pela associação Nacional de Desporto Para Deficientes Que mostra O antes E o jogo Também Vamos acompanhar Vamos ver Para Deficientes Pela associação Pela associação Eu só quero que a gente continue em nossa caminhada Porque olha, tem a medalha que é importantíssima Não é importantíssima para você, Renan É importantíssima para o futebol PC do Brasil Não foi dessa vez aí, mas vamos buscar o terceiro lugar Terceiro lugar e a Brasil aí Foco para frente aí de cabeça erguida, valeu Não acabou não, vamos buscar o bronze Tá aí, Cássio Oliveira A competição se encerra no próximo dia 19 lá em Sevilha, na Espanha E isso no dia 6 de julho Estou lembrando, Ricardo, que o Brasil perdeu de 3 a 0 para a Ucrânia E vai enfrentar agora na sexta-feira o medalha de bronze às duas horas da tarde Horário de Brasília contra a Inglaterra que perdeu para a Rússia na outra semifinal O Brasil nessa modalidade foi bronze na Paralimpíada do Rio em 2016 Ano passado, no Equador, o time foi pentacampeão na Copa América E na Espanha, na Copa do Mundo, também foi campeã Portanto, o Brasil na seleção brasileira No futebol de 7 para deficientes com paralisia cerebral E também com deficiência motora Mas são grandes campeões, né, Ricardo? Então o Breno também Mostrando o Breno aqui O Breno que está fora de casa já faz um tempinho Porque ele estava no finalzinho de julho lá em Buenos Aires, na Argentina E agora está na Espanha acompanhando a delegação brasileira É o médico da seleção Só vai votar agora na segunda quinzena deste mês Que maravilha Viajando e representando o Brasil, né? Fora de casa, mas está viajando, né? Viajando e levando as coisas da seleção brasileira E também de presidente prudente Legal Vamos falar de futsal, parabéns ao Breno Casari Só mandar um abraço aqui para o Rimen Que está sempre participando com a gente aqui Boa tarde, a todos, sucesso para a Ariana Sorriso que venha Muitas vitórias no UFC também, né? E o José João dos Santos Top, parabéns galera Vocês merecem Legal O pessoal participando através do chat Fique à vontade Aqui no nosso YouTube Vamos falar de futsal aqui no nosso Redação Vitrine Vamos ter amanhã, dia 19 de julho Uma sexta-feira à noite No Parque de Uso Múltiplo, Ricardo Jogos de Vota Da semifinal da série Ouro São dois jogos Na quadra 1, às 7h30 da noite Tem o Vemac B contra o Vemac A Ou seja, o duelo das duas equipes Versão A e versão B E às 7h30 da noite, na quadra 2 O Nova Prudente enfrenta o União Futsal No primeiro jogo, que foi no dia 12 de julho O União Futsal venceu por 6x2 o Nova Prudente Com a vitória ou com o empate se classifica E houve empate entre o Vemac A e contra o Vemac B 2x2, uma vitória simples e garante os vencedores Lembrando que ontem, dia 17, quarta-feira Tem uma foto que você está colocando na tela no PUM Foi o jogo de volta da semifinal da série Prata Que seria a segunda divisão do Futsal Aqui em Presidente Prudente O Minhoca de Aço goleou por 9x3 o Atlético-Presidente Prudente Garantiu vaga para a decisão dessa série E no outro jogo, Rota-Madrid fez 2x0 Em cima do Prudente Thunders Futsal A decisão da Prata será no dia 26 de julho Ou seja, na próxima sexta-feira Não nessa, na outra Entre Rota-Madrid contra o Minhoca de Aço A decisão no Parque de Uso Múltimo Na outra sexta-feira, Ricardo Prudente Thunders É o time do Futsal É o time do futebol americano Então, ou seja, eles estão fazendo as ramificações agora Está vendo o Futsal, né? Estão participando da série Prata Que é a segunda divisão aí Do Campeonato Amador de Futsal Tem que chamar o pessoal do futebol americano Já participaram? Teve um de papo também Trouxe aqui o capacete, né? É, com um deles aqui Eles estão treinando agora Com o Campeonato Amogiana, né? Exato Vai ser agora no segundo semestre Vamos trazer o pessoal do futebol americano aqui também Futebol americano de prudente, olha só E tem o pessoal do rugby também Que a gente vai entrar em negociação Para ter contato, mais informações também Para trazê-los aqui, né? Isso, então só lembrando que o futebol, Ricardo Ele é organizado pela LZB Esportes E Secretaria Municipal de Esportes de Presidente Prudente Agora tem vôlei É, que é dos Jogos Regionais Quero mandar um abraço para o nosso amigo Marcos Chicalé Acompanhando a nossa programação Ele que é assessor de imprensa da Prefeitura Da Secretaria Municipal de Esportes Jogos Regionais já começaram ontem Teve a solenidade de abertura Hoje já teve o segundo dia Tem aí a foto do vôlei de Presidente Prudente Que estreou com vitória por 2x7 a 0 Vôlei masculino na categoria sub-20 Venceu por 2x7 a 0 Tarumã Tarumã Quaresiais de 25x16 e 25x12 No Damas, misto, Ricardo Prudente Com a categoria sub-20 Perdeu de 8x2 para Oswaldo Cruz E no futebol masculino Prudente acabou vencendo por W.O.P. Porque Rinópolis acabou desistindo da competição Uma imagem aqui da abertura Da abertura Foi ontem no ginásio Jairão Teve o desfile das delegações Prudente desfilou também Lotado lá Presença de autoridades Também fotos cedidas aí pelo comitê organizador E a competição prossegue até o dia 27 deste mês Hoje teve a estreia da ginástica rítmica A malha O tênis masculino E também a bocha São 25 modalidades no total 60 cidades Regiões de Prudente e Marília Cerca de 8 mil pessoas E vamos ter o Rugby 7 E o Futebol masculino São as modalidades extras neste final de semana Prudente tá com 350 pessoas Defendendo a nossa cidade Dirigentes, atletas A nossa delegação Delegação Com a cozinha Cozinha é boa lá, Ricardo É mesmo? Cozinha é boa Já fui Já fui na cozinha? Regionais, né? E a alimentação é extraordinária Extraordinária Que beleza Um abraço a toda a delegação Quem sabe Numa próxima edição A gente não faça a transmissão Já teve Em alguns anos Algumas décadas Já teve já? Pessoal de rádio aqui Por exemplo, na antiga rádio cidade Já fez transmissão Pessoal de rádio A rádio cidade A antiga rádio cidade A antiga rádio cidade Onde começamos lá? Começamos Em 1998 98 Mais ao longo tempo Mas a transmissão foi quando? Não, foi na meados Do década de 90 Ah, no início de 90 No década de 90 E depois não teve mais transmissão nenhuma? Não, mas cobertura do impresso Eu fiz cobertura para o impresso Para o imparcial também Mas de transmissão, dos jogos? Não, para a rádio eu sei que me lembro De Prudente não Vamos fazer Vamos pegar uns patrocinadores aí Para patrocinar As nossas transmissões Nos próximos jogos regionais Com certeza Quem sabe Por que não? Por que não? Tudo há possibilidades Tudo, tudo Vamos falar de arraiar agora? Vamos falar de arraiar Finalizou a parte de esporte Vamos para a parte de jornalismo Isso, só lembrando Arraiar no IBC No IBC tem uma arte Tem um vídeo, na verdade Enviado pelo Lincoln César Da assessoria de comunicação Da Secult Que fala um pouco mais Sobre esse evento Que começa amanhã E vai até Sexta e sábado Lá no IBC E vai até Animada Com as informações Do arraiar Do IBC Entrada gratuita É um evento Organizado pela Secult Em parceria também Com a Federação Das Entidades Assistenciais E Presidente Prudente A FEAPP Aqui de nossa cidade Entrada gratuita E o pessoal da APPA Que é a Associação Prudentina De Prevenção de Prevenção Aqui da nossa amiga Carla Aqui da nossa amiga Carla Diana Que é coordenadora da APPA Vai estar presente Com a barraca de açaí E também de arroz Carreteiro Também Vão aproveitar Vão ajudar as entidades Aqui de nossa cidade E o arraiar No IBC Sexta e sábado Aqui em Presidente Prudente Tem a arte aí também Na tela Gratuita Está acabando as festas julinas Também Tem São João Fest Que prossegue Todo final de semana Nos bairros aqui de Prudente Com várias atrações É um vento organizado Pela Secult também Vamos falar de teatro Ricardo Ou você quer falar Vamos falar de Sesc então Você está na tela Tem Sesc Vamos no Sesc então Um projeto interessante Do Sesc Termas Aqui em Prudente Que é o trabalho social Com idosos Sempre tem um programa Do Sesc Voltado ao cidadão Acima de 60 anos Que oferece Atividades artísticas Físicas E sociais Com o intuito De refletir Sobre o envelhecimento Desenvolver novas habilidades E estimular A integração Com as demais Gerações Vai estar na tela Uma aula Show de Samba Rock Samba Rock Uma oficina Com o professor Mosquito E também com a Cíntia E o Mosquito Mosquito A aula vai ser agora Sexta-feira Ou seja Nesta sexta Das duas e meia da tarde Até as quatro horas Na área de convivência Do Sesc Gratuito Livre Para a terceira idade O professor Mosquito E a Cíntia Aula Com discoteca Ao vivo O professor Também o Mosquito Vai ensinar os ritmos Do Samba Rock Com os detalhes Dos passos de dança Para a terceira idade Nesta semana De dança de salão Com a Quinha Campos Também aqui Prudente Ajeita o microfone Para cá Para cá Para cá Isso Muito bem Muito bem Tecnologia Cara Você que gosta bastante Está tendo Um aplicativo Meu aplicativo Favorito É uma oficina Também para a terceira idade No Sesc Termas Para a terceira idade Para a terceira idade Também Mas quem sabe Também Cara Eu vi Num evento Se eu não me engano Num evento O cara tinha o que? Já tinha quase 70 anos E estava trabalhando É programador 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 Para fazer inclusão Digital Encontros Que abordam Os aplicativos Celulares Seus usos De forma prática E interativa O objetivo É orientar Os participantes Na utilização Dessas ferramentas Quinta e sexta-feira Das 3h30 Até as 5h Da tarde É no espaço De Tecnologias E Artes O Sesc Termas Inscrições gratuitas Na central de atendimento Vagas são limitadas Então Dia 18 19 Esse importante evento Fotos todas cedidas Pelo assessorio de imprensa Do Sesc Termas Mais informações No Jardim Das Rosas Na rua Alberto Peters Ou nas redes sociais Do Sesc Termas Aqui de Presidente Prudente Certo Teatro, Ricardo Infantil agora No Sesc de Prudente Tem várias opções Artísticas E culturais Em nossa cidade O Sesc de Prudente Na Vila Furquim Nesta sexta-feira A partir das 8h da noite Tem uma arte cedida Tem arte aqui na tabela Pelo Sesc Pelo Sesc de Prudente É uma peste Chamada Inventa E Desinventa Uma peça de teatro Gratuita Só que tem que ligar Lá no Sesc de Prudente Fazer a confirmação Antes A inscrição Isso É o pessoal do Mênades e Sáticos Companhia de teatro Mênades e Sáticos Que tem um auditório importante Que tem um auditório importante Na qual vai ter Essa peça de teatro Nesta sexta-feira Às 8h Para fecharmos aqui O nosso redação Para fecharmos hoje Redação Vamos lá Vamos falar de cursos também Prestação de serviço Cursos profissionalizantes Gratuitos Aqui em Presidente Prudente São 16 cursos Fotos cedidas aí Pela assessoria de imprensa Da Prefeitura Em Prudente Já estão abertas As inscrições Para os cursos Profissionalizantes Nas áreas de Mecânica Alimentos Eletroeletrônica Metalurgia Metalmecânica Automotiva E automação A participação Ela é gratuita São vagas Limitadas Para esses 16 cursos Também serão oferecidos Os cursos De caixa De mudança de veículos Bicos de confeitor Existem vários cursos De bolos também Minifolhados Cursos de panificação Também Para se inscrever Atenção em um dos cursos É necessário ser maior De 18 anos E ter concluído O sexto ano Do ensino fundamental Com exceção do curso De automação De sistemas prediais Com comandos elétricos A e B Para este curso É interessado Ter o certificado Em eletricidade baixa As aulas Estão ministradas No Senai Aqui em Prudente O Senai Fica ali Perto da Unesp O Santo Crepaldi Santo Pascoal Crepaldi O Senai De Presidente Prudente Porém As inscrições Devem ser feitas Na Secretaria Do Fundo Social E Solidariedade Aqui em Prudente Ali na rua No Jardim Marupiara Na rua Napoleão Antunes Ribeiro O Homem 431 Em frente A Casa do Médio O telefone Do Fundo Social É o 3222 1881 Pode falar com a nossa amiga Odete Tomion Que vai dar todas As orientações Para esse curso Do Fundo Social Em frente A Casa do Médio As inscrições É no Fundo Social E os cursos E todo o curso Vai ser lá no Senai No Senai De Presidente Prudente Uma escola muito Tradicional Em Presidente Prudente Muito bem Muito bem Cássio Oliveira Encerrando Nossa redação Desta quinta-feira Então agradecer O pessoal que participou Assistiu Aí já assina Aproveita Assina o nosso canal Para acompanhar Todas as As nossas transmissões Ao vivo Tem o nosso canal Também o Vitrine Esportes Para quem gosta de esportes E o Vitrine de Negócios Em breve Com mais conteúdo A gente está Criando outros canais Para criar mais conteúdo Ainda Para os nossos Sempre valorizando Os nossos talentos A nossa região Nossa cidade Aquele Presidente Prudente Recebo uma mensagem Aqui do nosso amigo Sérgio Borges Parabenizando o nosso trabalho Acompanhando lá Nosso programa online E ligue isso também Ricardo Aliás Já fotografei A Ariane Sorriso Em ação Há muito tempo atrás Lembra daquelas lutas No ginásio dos esportes Tinha o Ringo Off-Friar Se não me engano Como é que é? É Ringer Ringer Off-Friar Ringer Off-Friar Off-Friar É onde que tinha uma parceria Com o diretor Da Equipamento Sipiranga Também Junto com outros diretores De Jiu-Jitsu Aqui em Presidente Prudente Teve esse Mini UFC Aqui em Presidente Prudente O Sérgio Borges Fez o trabalho O Sidão Foi aí o mestre de cerimônia Eu lembro É o Ring of Fire Ring of Fire Muito bem Muito bem O inglês a gente não é muito bom Não Obrigado Sérgio Pela participação Pela nossa audiência Valeu Sérgio E o pessoal da academia Também na audiência Valeu Obrigado pela audiência Amanhã tem mais Redação Vitrina A partir das 18 horas Sempre com oferecimento Do Grupo Luca Valeu Até mais Tchau Tchau